E esse é o trilho por onde o Trem Misterioso rodava. Eu sou o Trem Misterioso da Cidade Velha de Chuginton! Pare com isso, Wilson! Que estranho. Aquele relógio não funcionava há anos. Eu adoro o passeio assustador. Rod, pode voltar à estação e pegar o Morgan. Eu preciso de ajuda. Tá bom, Eddie. Mas você pode cuidar do Trem Scan? Tapa de baixo. Ah, que ótimo. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Vai ser mais rápido sem ele. Vai voando, hein? Furiu. Vidro. Então, o que aconteceu com o Trem Misterioso? Isso foi ele! Talvez ele ainda esteja aqui. Bobagem. Foi apenas o vento. O Trem Misterioso nunca falou muito, mas quando falava, era numa língua estranha que ninguém entendia. Não acredito! Como o quê? Bem, parecia um pouco com isso. Tospeção falha... O que foi isso? Tenho certeza que tem explicação. Pra trás, meus pequenos trenzinhos. Eu vou investigar isso. Ai, beleza. Eu não aguentava mais. Não se mexa. Você é minha. Tração! É um trem misterioso. Eu não acho que deve ser. Uhul! Ah! Ah! Ah, não! Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Eu venci! Na, 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 na... Wilson, você tá bem? Eu tô. Não viu os para-choques? Não. É melhor você ir pra oficina, Wilson. É, parece que tem uma coisa muito errada com você. Não, não é nada. É só um arranhão. É sério, eu vou ficar bem. Eu espero. Atenção, por favor. Wilson, Bruno e Cocó dirijam-se agora para o pátio. Uhul! É hora de treinamento. Ai! Ah! Puxa! Nós pedimos desculpas pelo barulho horroroso baixo que é causado pelas rodas caindo do Wilson. O quê? Eu te fiz olhar. Eu te fiz olhar. E quase te fiz mudar de marcha também, mas não mudou. Acho que alguma coisa deve estar errada. É melhor ir pra oficina, hein? É, Wilson. Você pode ser consertado antes de irmos. Talvez o Morgan arranque as suas rodas também. Eu tô bem. Para de perturbar. Eu não quero ir pra oficina. Medrozão, medrozão. Bom dia, jovens chuggers. Hoje vocês vão precisar de vagões fechados. Legal, meu favorito. Muito bem. Vamos engatar vocês agora. Epa, mas o que é isso? Desculpe, tive uma coceirinha na minha máquina. Ah, é melhor ficar de olho nisso. Pode deixar. Tenha calma. Ah, muito bem, Bruno. Foi um excelente trabalho. Olá. Você acha que consegue agora, Wilson? Sim, sem problemas. Então, tudo bem. Pode ir. Facinho, facinho. Tudo certo. É isso aí, pequeno chugga. O que foi que o Harry falou? Ah, sim. Aumentar a marcha. Vamos voar nos trilhos. Não tão rápido, Wilson. Tudo bem, Dumbar. Eu sei o que fazer. Wilson! Socorro! Socorro! Trem quebrado está chegando! Sinto muito pelo seu carro, Kali. É melhor eu levar você para a loja de reparos para checar. Eu estou bem, Kali. É melhor prevenir do que remediar. Vamos, Wilson. Fala sério. Lá vamos nós. Então você não estava pronto para o giro nos trilhos, né? Eu achei que eu estava. Parecia tão fácil. Então eu me exibia. Geralmente as coisas são mais difíceis do que parecem. Fazer o giro de volta nos trilhos precisa de concentração. É, mas é tão difícil quando você não consegue ver para onde vai. É o seguinte, Wilson. Eu acho que sei como te ajudar com o giro nos trilhos e fazer você recuperar sua confiança. A sério? Eu não quero ver os macacos. Onde eu estou? Quem está aí? Macacos! Ah, agora foi bem melhor. Mas eu ainda não fiz a manobra direito. Não se preocupe, Wilson. A prática faz a perfeição. Na verdade, essas bolas são os brinquedos dos macacos. Que tal vocês levarem as bolas para o parque safari? Vocês podem treinar mais no caminho. É, nós vamos ao parque safari! Por favor, não arranquem meus limpadores. Ah, socorro! Ah, socorro! Por que está gritando? Você tem muito mais medo de mim do que eu tenho de você. Tudo bem, macaquinho. Não tenha medo. Não vou te machucar. Você é uma coisinha fofa. Sim, você é meu nenenzinho. Tão lindinho. Isso é muito legal. Os macacos vão adorar brincar com elas. Então, macacos lindinhos. Quem quer brincar? Ah, que fofos! Acho que Emery estava brincando comigo. Macacos são incríveis! Ah, não. Você está cansado. Vá descansar enquanto o enfermeiro Wilson cuida de você. Bom. Enfermeiro Davi, o que melhora as pessoas que perdem a voz? Uma bebida quente com mel e limão ajuda muito. Mel? É muito grudento. Mas é bom para a garganta, porque é quente e a calma. Podemos tentar isso com o Dumbar. Talvez possa enferrujá-lo. Deve ser algo que seja bom para trens. Ah, já sei! Já sei! Já sei! Velho Pedro, você poderia aquecer um pouco de óleo para mim, por favor? Vamos embora! O que eu não faço por vocês, trenzinhos? Ah! Está pronto! Obrigado, Velho Pedro. Tchau! Dumbar, acorde Abra a boca, Dumbar É apenas óleo morninho e gostoso Não, obrigado Vamos, Dumbar, experimente Você me deixa sozinho depois? Sim, eu prometo Está acontecendo alguma coisa? Horrível Me desculpe, Dumbar, pensei que fosse ajudar Obrigado, mas Não funcionou nadinha Você pode falar Deve ter sido o óleo morno Que aliviou minha garganta e me fez melhorar Isso é fantástico Obrigado Muito obrigado por me resgatar Seja qual for o seu nome Acalme-se, senhor O trabalho ainda não terminou Superdram Ele é o número um Eu ajudo, eu sou forte Eu faço o trabalho E agora eu preciso voltar para os meus fãs É, Supertrem Posso voltar com você, por favor? Pode engatar, senhorita Obrigada por vir ao resgate Ah, não foi nada Foi só mais um dia de trabalho para a Tchugger Ação Sem crachá não pode entrar Ah, mas eu já disse que perdi o meu crachá Eu sinto muito, regras são regras Segura e firme, Zephi O que foi isso? Você está bem, Zephi? É, estou bem, Supertrem Obrigada pela carona Oh-oh O trem ciclo do Morgan Puxa vida Olha, olha Eu escrevi isto Eu sou o Rag Bar Staple Rag? Ah, Zephi Ainda bem que você está aqui Eu preciso do meu crachá Ah, essa não Ele caiu Ah, você perdeu o meu crachá Ah, Red, uma palavrinha Você não pode publicar a matéria sobre o trem ciclo Ele acabou de ser esmagado O quê? Ah, não Esse dia não podia ser pior Sinto muito ter perdido seu crachá, Rag Deve ter sido quando eu estava voando com o Supertrem Hã? Bem, você disse que um repórter deve fazer de tudo por uma boa matéria Então, eu saí em uma missão de resgate Sério? É de primeira página? Conte-me tudo Wilson! Hã? Ah Oi, Cocó Já é de manhã? Eu ganhei? Acorde, Wilson Está atrasado O quê? Você tinha que estar no correio há horas atrás Ah, não Eu preciso mexer as marchas Cheguei Sinto muito, mas está atrasado demais, Wilson Christian já levou a correspondência para o correio central Ah, não Eu sinto muito O correio de Chungton nunca havia se atrasado antes Eu me sinto tão mal E se nós separarmos as correspondências agora e eu levo para todas as centrais Eu acho uma boa ideia, mas eu não sei Eu penso que isso levaria muito tempo Mas a culpa é minha por eu ter me atrasado Agora eu quero consertar Se eu trabalhar muito, talvez eu consiga Suponho que não temos nada a perder Ok, meu querido Vamos fazer isso Certo Prometo que eu não vou te decepcionar de novo Ah, aí está você Eu entreguei a correspondência toda Bom trabalho, Wilson Estou orgulhosa por ter consertado as coisas Desculpe por ter te decepcionado Não vai acontecer de novo, prometo Bom, eu espero que tenha aprendido algo hoje Sim, Vi Dormir é muito importante É, isso Eu consegui É, consegui, consegui Eu ia passar você Até agora Mas está reprovado Mas, mas eu não estou nem engatado no vagão de passageiros Irving? Tinkins? Ok Que, que, que bom ver você Agora, sobre a prova de cocó Infelizmente, ela não passou Exatamente, por causa da sua máquina boba Ela não estava fazendo nada errado quando isso tocou Ah, sim, mas veja bem São, são regras do departamento ferroviário Pois eu me lembro muito bem Quando fiz a prova para a medalha de reciclagem Um certo jovem rapaz Também estava fazendo uma prova E era uma prova para autorizá-lo a testar os outros É, e é... E eu também me lembro que quando eu ganhei a minha medalha Estava tão feliz que eu apitei quando não devia Ah, 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 meus nervos E quem ficou tão assustado com o apito que derrubou o examinador e saiu correndo gritando mamãe E você teria sido reprovado se eu não tivesse admitido minha culpa, Simkins É, você... Está certo Cocó? Vamos começar a prova de novo? E pode deixar esse balançômetro de lado desta vez Talvez Irving possa ser reciclarista Mas e quanto a mim? Eu passei? Ah, bem... Sim, desculpe Você foi muito bem, Wilson Vai ganhar sua medalha Eu consegui, eu consegui Sorvete, sorvete, sorvete de tutti-frutti Está gelado, está gostoso e muito, muito bom Uma casquinha de sorvete de queijo, por favor Nossa, obrigada Vamos, Wilson Sorvete, sorvete de tutti-frutti Ah, não Wilson, como vai você? Bem, obrigado Por que eu não pedi ajuda? Agora é tarde demais Isso é ridículo, cadê o Wilson? Uma feira de sorvete sem sorvete? Eu acho isso um desastre Eu prometi a Vi que eu não iria decepcioná-la Eu preciso pedir ajuda, mesmo se eu parecer ridículo Para o Frostini Sorvete, sorvete de tutti-frutti Está gelado, está... Frostini! Hein? Ah, Frostini Eu deveria ter levado o sorvete há horas atrás para a feira Mas eu estava gostando tanto do nosso passeio Que eu acabei me esquecendo da hora Não se sinta mal Isso é comum quando se está na companhia do grande Frostini Mas agora eu estou muito atrasado e os carros são muito pesados Eu preciso de ajuda ou as pessoas não vão conhecer o seu fantástico bolo rock de framboesa Hum, isso seria um desastre O que? Avante, quer dizer, vamos, Wilson Ufa, obrigado, Frostini Cangurus são fantásticos Ei, Wilson, qual é a altura do pulo do canguru? Da altura de um olho de gafanhoto Hã? Ou talvez era de uma torta de maçã Ou de um pássaro no céu Quem quer ver os macacos? Eu! Onde está o Wilson? Ele já levou o grupo O quê? Mas ele não está pronto Aquele Chugga é muito apressadinho Olhem, olhem o macaco Aquele animal ali tem uma tromba ao invés de nariz Oh, não, não tem Ops, eu estava olhando para o rabo Ei, o que os macacos comem? Hum, é, eles comem Hum, bananas Eu não sei como é que ele pode comer tanto Certo, vamos alimentar os macacos Quanto feno os macacos comem Macacos não comem feno Eles comem apenas frutas Você poderia ir ao pomar e pegar algumas maçãs para eles? Você pode contar comigo Obrigada, eu te encontro bem ali Agora vocês verão o bebê girafa É do tamanho de uma jujuba E mora na bolsa da sua mãe Ele não é uma jujuba Eu não posso ver a bolsa Ah, para-choques O que foi que me tambo disse sobre as girafas? Espere, eu entendi Girafas enfiam as cabeças na areia quando estão com medo Esse é um avestruz Todo mundo sabe Você não sabe de nada Elas leve de volta É, a gente quer outro guia Nós queremos outro guia Eu disse que eu tava apenas ajudando Eu tô aprendendo Me desculpe por eu não ter sido um bom guia Não devia fazer isso, Coco Eu posso sair dos trilhos Devia ter visto a sua cara É só você que tá achando engraçado Ah, qual é? Se não fossem tão lentos teriam me visto Bruno é um trenzinho molenga Bruno é um trenzinho molenga Não sou não Você é sim, olha Eu sou o Bruno O trenzinho mais lento do oeste Ah, olhem Uma lesma te ultrapassou Vai devagar, senhora lesma Espere por mim Isso não tem graça Pera com isso, Cocó Não temos tempo pra brincadeiras É, vamos lá, Cocó Vamos andando Vamos voar nos trilhos Tá legal, me peguem O que tá acontecendo? Ei, o Wilson tem algo errado Wilson? Wilson? Wilson, volta! Não me deixa Acho que devemos esperar a Cocó nos alcançar Eu aposto que ela achou um atalho Ela nunca ia ficar atrás da gente Ah, não Socorro! Voltem! Por favor Eu não estou gostando disso Vi disse pra gente ficar junto E não estamos Se pararmos, não vamos fazer a entrega no tempo certo Eu vou falar com a Vi e ver se ela sabe onde a Cocó está Está bem Vi, aqui é o Wilson Vi, tá me ouvindo? Que coisa estranha As luzes apagadas Vamos achar outra plataforma Espera um pouco Não tem luz acesa em lugar nenhum Olha, Bruno Tá tudo completamente apagado Eu não acredito Como isso aconteceu? Eu não sei Talvez a força tenha caído Ah, como um blackout? É Nada aqui também Oh, o que é isso? Um aviso de leão Ouço rugidos Isso parece mesmo um leão Um leão fugitivo Isso é uma grande emergência Socorro, socorro Socorro, socorro Um leão fugiu Ah, 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 o leão? Ai, onde? Ai, chama o tumba rápido Socorro Para trás, todo mundo para trás Eu cuido disso Onde está o leão? Está no galpão Ouça Ah, eu estou com medo Ah, ele acordou Ele acordou Mas que barulho é esse? Será que um chugger não pode descansar em paz? Oh, eu pensei que fosse um leão Bom, eu não sou Sefi Você não pode deixar sua imaginação voar desse jeito Desculpe Olá, esquilinho Quer ver a minha sirene? Você vai achar ela super legal Por que você não está se mexendo? Aposto que está preso na árvore Socorro, socorro O que foi? O que foi? Qual é a emergência? O esquilo Ele está preso na árvore O quê? Ele mora lá Ele não quer descer Ele está com medo Só isso Já sei Vamos dar uma noz para ele Ops Olha só, Zefi É a terceira vez que você liga a sirene hoje Acho que não está pronto para ela O quê? Mas eu a adoro Eu vou ter que devolver ao Morgan Tá bom? Desculpa, Zefi Vai, cocô Vai, cocô Vai, cocô Vai, cocô Cocô, eu não posso andar Ah, tá bom Até parece que você vai me enganar de novo Mas, cocô, não é brincadeira Socorro Cuidado Cuidado Tem o trenzinho parado Oh, oh Emergência Segura e firme, Wilson Uau Você está bem? Sim, agora eu estou Obrigado Mas se você me puxar, vai ficar lenta, cocô Não se preocupe, Wilson Ainda vai ser legal Eu tenho que agradar os fãs É hora de ganhar o troféu De novo Passando Ah, eu pensei que fosse ganhar de você Ah, peraí Não se sinta mal Afinal, se não houvesse perdedores Não haveria vencedores Vai, Pedro É, sou eu Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Isso Estou Para frente Eu Nunca, Pedro Olhos no prêmio O vencedor, mais uma vez, sou Eu Vamos, você consegue Isso, Pedro E o vencedor este ano é Velho Pedro Vencido por Por uma máquina velha Oh, que vergonha Poderia ter ganhado se não tivesse me ajudado Talvez Mas ajudar você é mais importante do que ganhar Me desculpe por ter sido boba Eu também Amigos? Amigos Me parece que outra pessoa deve ganhar o troféu Eu não corri tudinho Então fica decidido que este ano O vencedor é Cocó Isso Algum sinal do Rod, Vi? Eu estou muito preocupado com ele Não, Ed, sinto muito Mas tenho certeza que ele está bem Ah, assim está melhor Ah, não! Ah, não! Ai, minha traseira Ah, agora eu não vou pegar nunca Obrigado Será que alguém pode tirar isso da minha boca É um pássaro? É um balão? Não, eu acho que é o... Rod! Que bons ventos o trazem Ah, eu peguei os ganchos Ai, amigão Qual é a regra Qual é a regra quando encontrarmos o Sr. Neblina? Tensilinha Ah, opa! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Desculpe, Cocó Isso não vai dar certo Eu não posso vir É Eu acho que estamos presos aqui Até isso acabar Eu quero ir pra casa Oh, não! O que que a Vi vai dizer? É minha culpa Eu os afastei porque sou chata Oh, não! Sr. Neblina, como eles vão conseguir? Eu deveria tê-los deixado tentar Ah, agora estariam bem mais preparados As três regras são... Espera, uma delas é devagar, não é? Isso, pouca velocidade Ah, a outra é acender as luzes E assoprar Wilson, é pra assoprar o apito Opa! Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Nós ainda não sabemos pra onde ir Nunca deveríamos ter deixado a Owen E ela saberia o que fazer Devagar brilhar e assoprar 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 Meus trincinhos! Devagar brilhar e assoprar Ah, eu ouço um apito Deve ser a Owen Vamos seguir os apitos Ok, Chuggers Fila única Sigam-me Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Devagar brilhar e assoprar Isso, Chuggers! Venham aqui e estão no caminho certo Devagar brilhar e assoprar Que bom que estão todos seguros Ah, nós estamos felizes em ver você Vocês se lembraram das três regras Eu estou muito orgulhosa Pode nos ensinar mais Eu adoraria Mesmo, viva! Chag-in-tong E aí